Olá, Maurício da Costura e Bordado. Vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Quem está com dificuldade de usar o passador de linha automático da Brother 2150, tá? Então, primeiramente, você vai ligar a máquina. No caso, eu já deixei a máquina de propósito com agulha baixa, porque às vezes acontece isso. Aí a máquina vai pedir para você levantar a agulha. Aí você vem no painel dela e aperta o botão e a agulha vai parar na posição ideal. Dá um ok para ela reconhecer. No caso aqui, eu estou com um cone que ele está colocado no chão, um cone grande. Venho aqui, sigo a passagem de linha normalmente, tá? Como se a linha fosse sair de um carretel pequeno. Detalhe, o pé sempre tem que estar no alto, porque senão ela não passa a linha, tá? Então, eu venho seguindo o passo a passo da linha. 1, 2, 3, 4, passo no estica-fio, desço, 5, 6, atrás do guia de linha. Entro aqui, aqui está o segredinho do passador de linha. A linha sempre tem que estar presa aqui, ó. Travo ela no set aqui e corto aqui, ó. Ok? Aí o que eu vou fazer? Abaixo, ó, o pé e aperto o botão passador de linha. Automaticamente, lá, ó, ela vai passar a linha na agulha, tá? Um detalhe a ser observado, é que se por acaso, só a agulha estiver um pouco baixo aqui, ó. Eu aciono o enfiador, mas ela vai dar essa mensagem que a linha não foi passada corretamente. Justamente porque a agulha não está na posição correta. Ela tem que ficar no ponto morto, que a gente chama superior. Caso ela não esteja, o jeito correto de você colocar ela no ponto exato para fazer a passagem de linha, dou um toque na agulha, ela abaixou. Dou outro toque aqui, ela levanta. Aí ela vai liberar o passador de linha, tá? Manda agora esse vídeo.